Crise no Equador, o que está acontecendo naquele país? Bom, o Equador tem por volta mais ou menos de 17 milhões de habitantes, faz fronteira com o Peru e com a Colômbia, e era razoavelmente melhor que o Peru e a Colômbia, em questões de segurança, estabilidade, etc. Se bem que estabilidade política também lá não era das melhores, mas era melhor que o Peru e a Colômbia. O dado interessante do Equador é que foi feita uma dolarização lá, no começo dos anos 2000, no começo mais ou menos dos anos 2000, depois de uma crise financeira e econômica, o governo achou melhor então dolarizar o país, ou seja, a moeda oficial do Equador é o dólar. Isso aí deu uma razoável estabilidade naquele país. E, de fato, no começo dos anos 2000, o Equador se desenvolveu bem, cresceu com níveis bons, melhores do que outras nações. Parecia que estava trilhando o caminho da prosperidade. Porém, veio a crise de 2008, aí outras crises vieram na sequência, e aquele impulso inicial foi sendo perdido. Entre 2007 e 2017, o Equador foi governado pelo Rafael Correa. Rafael Correa foi um esquerdista, amigo do Hugo Chaves, porém que divergia em algumas pautas da esquerda. Por exemplo, Rafael Correa é contra o aborto e contra pautas identitárias. Então, no aspecto moral, ele é conservador, faz o correto, sendo contra o aborto e as pautas identitárias, obviamente. E ele, mais na área econômica, é aquele intermensionismo, aquele socialismo, aquela briga com o imperialismo americano, aquela demagogia, aquele bababá cansativo. Só que, ao contrário da Venezuela, que o Hugo Chaves destruiu a Venezuela, o Correa não conseguiu destruir o Equador. Inclusive, não conseguiu reverter a dolarização. Ele era contra a dolarização, mas não conseguiu reverter. Ou seja, foi um esquerdismo, mas mais light do que aconteceu na Venezuela e também melhor do que o que aconteceu na Argentina. E a surpresa foi quem sucedeu ao Correia. Foi o Lenin Moreno. Imagina só o nome do fulano. Lenin Moreno. Então, o Lenin Moreno, que era, então, vice do Correia, comunista, socialista, etc., já visto o nome, né? Ele, quando assumiu, então, a presidência apoiada pelo próprio Correia, ele refez as políticas socialistas e partiu por uma ofensiva liberal de abertura econômica e tal. Na sequência, veio outro presidente também, na sequência de abrir a economia, que foi o Guilherme Lasso. Inclusive, as propostas do Guilherme Lasso na economia eram muito boas, mas não sei se foram aprovadas ou não. Que incluíam abolir o imposto de herança, excelente isso, diminuir vários impostos, inclusive diminuir, extinguir os impostos para pequenas empresas. Ou seja, medidas extremamente justas. Em especial, o imposto de herança seria muito bom que tivesse sido abolido. Eu não sei se essa lei foi aprovada ou não. O imposto de herança, só abrindo um parênteses, é um dos mais injustos que tem. É uma coisa completamente, aí, criminosa. Pois, em outros vídeos, eu posso explicar, eu comentar, né, sobre a natureza dos tributos sobre o ângulo do direito natural. Mas, era uma proposta assim boa. Então, depois do Correia, o Equador resolveu abrir mais economia, privatizar, diminuir impostos, todos medidas boas. Porém, o que está atrapalhando muito o Equador é a criminalidade, né? Vários grupos criminosos têm atormentado o país, tráfico de drogas, etc. Antigamente, o Equador era uma ilha, meio isolada, entre aspas, meio isolada dessa questão do narcotráfico, que envolvia Bolívia, Peru e Colômbia, e o Equador ficava à parte. Agora, não. O Equador entrou, então, na rota do tráfico, e a criminalidade lá disparou. O Guilherme Lassa enfrentou uma crise política e enfrentou uma crise de segurança nacional, né? A crise política levou ele a fazer a morte cruzada. Isso é curioso, né? A morte cruzada é um termo jurídico-político que consiste no poder executivo de dissolver o poder legislativo, mas, ao mesmo tempo, o poder executivo vai ser dissolvido também. Por isso que chama o muerto e cruzada. O presidente pode dissolver o poder legislativo, convocando novas eleições, mas, ao mesmo tempo, também será convocado a novas eleições para o poder executivo. Muito curioso esse instituto. Eu não me lembro de outro país do mundo que tenha isso, não. Então, ele dissolve o legislativo, mas, ao mesmo tempo, se autocondena convocando novas eleições. Mas ele, o próprio presidente, pode participar dessa nova eleição, assim como os mesmos membros do Congresso podem participar da nova eleição. Um instrumento curioso que evita a centralização, evita muito poder na mão do executivo. E o que aconteceu que o Guilherme Lasso dissolveu, então, o Congresso, impondo, então, a morte cruçada, houve novas eleições e acabou sendo eleito o Daniel Noboa. O Daniel Noboa é de família de políticos, né? E o Daniel Noboa continuou, então, uma... Ele foi eleito em novembro de 2023 com uma política liberal, ele é empresário e tal, então, ele tem uma visão aí para o mercado. Mas, recente, nesses últimos dias, o Equador, que já estava vivendo uma crise de segurança, coisa explodiu aí no Equador, né? Então, os veículos aí da imprensa do Equatoriano, então, divulgaram um monte de notícias aí tenebrosas, né? Então, várias pessoas foram assassinadas, policiais foram executadas, várias bombas foram jogadas, uma rede de televisão foi invadida por criminosos ao vivo, então, foi um monte de coisas assustadoras que aconteceram no Equador, né? E o Noboa, então, decretou, na segunda-feira, dia 8, o estado de exceção. Houve a fuga, também, de um criminoso conhecido como Fitochefe do grupo Los Tchoneiros, né? Então, nesse decreto aí de exceção, há um toque de recolher entre 11 horas da noite e 5 horas da manhã e um monte de medidas de exceção podem ser feitas, o exército pode ocupar vários prédios, metrô, ruas, etc. Podem ser feitas muitas prisões, inclusive, o Noboa disse que vai construir várias prisões, várias não, vai construir duas prisões de segurança máxima, ou seja, ele tomou, ou está tomando, medidas inspiradas no Bukele. Na realidade, com as ondas de criminalidade de Equador, no Brasil precisava disso, e outros locais também, as medidas do Bukele são as mais eficientes, ou seja, contra o crime, não dá para ser complacente, não dá para ser tolerante, criminoso não merece você ficar na rua, criminoso não tem, não tem que ter os direitos como está defendendo o Brasil, que é tudo pró-criminoso, tudo supostamente direitos humanos para criminoso, nada, o cara cometeu o crime tem que ir para a cadeia, se for crime grave tem que ser pena de morte, então as medidas do Bukele foram totalmente corretas e resolveram o problema da criminalidade do Equador, e é o que parece o presidente Noboa do El Salvador, perdão, então o Bukele adotou medidas muito boas em El Salvador e resolveu os problemas de segurança lá, pelo menos por enquanto, então do país mais violento do mundo para um dos mais seguros, é impressionante, eu não me lembro de alguém resolver uns problemas de segurança tão rápido como foi o Bukele, e o Equador que viu a violência explodindo, principalmente a partir de 2021, agora parece que o Noboa se inspirou no Bukele e vai fazer aí, já está fazendo um monte de medidas inspiradas no presidente de El Salvador. Aqui, apenas aqui, algum dado como a violência explodiu mesmo, a taxa de homicídios antes de 2017 era de pouco menos de 6 por cada 100 mil habitantes, e agora em 2023 passou para 46 para 100 mil habitantes, ou seja, disparou a violência no Equador, lembrando que o Brasil tem por volta do índice 20, é dizer, o Equador era muito mais seguro do que o Brasil até 2017, então, era um país relativamente seguro para padrões da América Latina e muito mais seguro do que o Brasil, e agora, depois, com a explosão da violência a partir de 2021, ele se tornou mais inseguro que o Brasil com índice de crime, o dobro do Brasil, impressionante como as coisas pioraram no Equador, né, se não me engano em El Salvador antes do Bukele chegou a ser 100 para cada 100 mil habitantes, acho que chegou a ser o país mais inseguro do mundo, e agora caiu para, sei lá, ser a 1 ou 2, não lembro mais, e o Equador, então, está com o dobro de violência do que o Brasil, né, então, eu acho muito bom que o Noboa tenha se inspirado no Bukele para reduzir aí a violência naquele país, rezemos para que as coisas se acertem no Equador, que o governo consiga prender todos os criminosos, resolver o problema da criminalidade, consiga construir os presídios e consiga avançar nas medidas de liberdade comercial, que é o que faz as nações enriquecerem medidas socializantes de defesa de criminoso, de aumento do Estado e de pautas imorais, como, por exemplo, liberar o aborto, só levam as nações para desgraça, né, então, o Equador aí, com essa visão já histórica de sendo contra o aborto e essa visão é de abertura econômica pós-correia, se o Equador conseguir resolver esses problemas de criminalidade, poderá ser aí um país próspero e bom para morar, né. Então, lembrando que também eu nunca estive lá, aliás, tinha vontade de ir, o Equador tem duas cidades muito bonitas, né, que é Quito e Cuenca, quem sabe aí quando as coisas se normalizarem, uma viagem lá poderá ser feita e quem sabe a gente até faz um vídeo lá gravando lá sobre a história do Equador. Lembro a todos que até o dia 19 de janeiro nós estamos com uma promoção na Escola da Verdade Histórica, então quem adquirir a Escola da Verdade Histórica vai ganhar um livro como bônus, qualquer um dos livros que eu escrevi, né, a escolha de quem comprar, obviamente. Então, a pessoa que ia ser na Escola da Verdade Histórica poderá ganhar, então, 1822, Segunda Guerra Mundial, ou sobre a televisão, ou sobre os Estados Unidos, ou sobre impérios coloniais, ou sobre metafísica da gastronomia, ou sobre marxismo exposto. Então, aproveitem, comecem um ano bem, fugindo das mentiras historiográficas, fugindo dos mitos, fugindo das visões marxistas, façam boas leituras, adquire a Escola da Verdade Histórica, ganhem um livro de bônus, qualquer um dos sete livros que eu já publiquei, todos eles pela Floss Carmele Edições. Bom, vamos ficando por aqui, obrigado. Paralto. Obrigado.